A necessidade de não se contaminar com as iguarias, com as coisas do mundo. A necessidade de não se contaminar com as coisas do mundo. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. 1 João 2, 14. Filhinho, eu vos escrevi porque vocês conhecem o pai. Pai, escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Vou dizer de novo. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O povo de Deus e o pecado devem ser como água e óleo, não podem se misturar. A vontade de Deus para o seu povo é que este se separe das coisas deste mundo, que não se contamine com este mundo. Nesses textos em que nós lemos, eu vejo algumas verdades que quero compartilhar com vocês a respeito deste tema. Não se contaminar com as coisas do mundo exige resolução. Veja, Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar. É interessante a gente entender o contexto. Havia na lei mosaica orientações a respeito de como se comer carne de animais. E quando ele chega na Babilônia, quando Daniel chega na Babilônia, possivelmente as carnes que eram sacrificadas, que eram matadas, oferecidas ao povo para comer, eram sacrificadas a ídolos. E ele chega então diante daquele eunuco, e ele fala então com ele, olha, permita-me aos meus amigos, porque nós somos judeus. Nós não queremos nos contaminar, nós queremos ser diferente. Veja que, para não se contaminar, foi necessário uma posição firme de Daniel e dos seus amigos. Ter um propósito, uma decisão, uma determinação da parte dele. A Bíblia tem uma outra versão que diz que Daniel colocou, assentou no seu coração, não se contaminar. Eu e você, se nós quisermos nos separar das coisas do mundo hoje, não devemos imaginar que será mais fácil. Pelo contrário, eu acho que cada dia está mais difícil. A desconstrução que está envolvendo a nossa família, os nossos jovens, a nossa juventude, as ideias que são impostas sobre nós. Você viu que eu me incluí na juventude, né? É de propósito, é porque eu sou jovem. 46 anos, eu sou jovem. Mas veja, a ideia de desconstrução que é imposta sobre as famílias, sobre os jovens do nosso tempo. A ideia de desconstrução de princípios, de fé. A ideia de desconstrução a respeito de quem é Deus, do que Deus representa para nós, tem sido imposta de tal maneira que, às vezes, a gente fica preocupado. Onde vamos chegar? Daniel, ele vivia num contexto babilônico, totalmente pagão, totalmente contra os princípios de Deus. E ele, então, apresenta diante daquele eulúco, e ele fala, eu não posso me contaminar, porque eu aprendi na minha casa. Eu não posso me envolver, porque eu fui ensinado. Os meus líderes, os meus pais, a minha igreja, o meu povo me ensinou a ser firme na palavra. Ei, eu e você, nós precisamos ter firmeza para rejeitar determinados convites, determinadas propostas que nos são apresentadas. Eu fico, de fato, preocupado com os nossos adolescentes e os nossos jovens, hoje, dentro das escolas, dentro das universidades. Eu fico, de fato, preocupado na comunidade. Como tem sido o nosso testemunho? Como tem sido o testemunho dos pais na vida dos jovens e dos adolescentes? O que é que eles têm aprendido em nós para levar para dentro da sua vida, para a sua vida pregressa? O maior exemplo que eu vejo dentro de casa são os pais. Quantos pais nós temos aqui? Você é exemplo para o seu filho. A minha pergunta é, que tipo de exemplo nós temos sido? Será que eles veem nós, pessoas que amam a Jesus, pessoas que amam a Deus? A ponto de serem levados para uma universidade, para uma UNB da vida, chegar lá e falar, eu não vou me prostrar porque eu aprendi na minha casa. Eu aprendi com os meus pais. Chegar nas faculdades, dentro das escolas. Hoje, não se fala mais de faculdade, se fala de escola ou não estamos. São crianças que estão sendo trabalhadas, a sua mentalidade, totalmente contra princípios, contra o padrão de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero dizer aos jovens, nesta noite que me ouve, se você for firme no propósito que Deus te chamou, a bênção do Senhor será sobre a sua vida. Precisamos ter este resolução firmes, de nos separar, de darmos bons testemunhos. Não se contaminar com as coisas do mundo, exige ações concretas. É interessante a gente ler essa história e nós vemos Daniel agindo, ele não apenas orou, mas ele agiu. Às vezes a gente fica só na oração e orar é bom demais e é necessário e é importante a gente orar. Mas se lembra lá quando o povo estava diante do mar vermelho, Deus fala para Moisés, Moisés, por que você está clamando? Diga ao povo que marcha. É hora de agir. É hora de caminhar. Ah, o mar está fechado, mas se você pisar no mar ele vai se abrir. Ou seja, haja. Para não nos contaminarmos com as coisas deste mundo, nós precisamos ter ações concretas em nossa vida. Precisamos ser decididos. Daniel chega diante do chefe dos eunucos, e depois com o cozinheiro que havia sido encarregado de cuidar dele e dos seus amigos. Isso me encanta porque são jovens de 16, 17 anos que têm decisões sábias, que têm decisões orientadas e direcionadas por Deus, que têm decisões que foram conduzidas pelo próprio Senhor, porque eles aprenderam. Eles falaram, agora a gente precisa praticar. Chegou a nossa hora de praticar. Eles vão para uma terra estranha, totalmente oposta àquilo que eles haviam aprendido, totalmente diferente da sua casa, totalmente diferente do seu linguajar, mas mesmo assim eles não permitem ser contaminados. Que tipo de ações concretas nós deveríamos tomar para nos separar das coisas deste mundo. E aí eu trago algumas sugestões. Em primeiro lugar, cuide da sua vida espiritual. Não é cuidar da vida do outro, é da sua vida espiritual. Diga para quem está ao seu lado, cuide da sua vida espiritual. Como isso, a oração, o estudo bíblico, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Afaste-se de pessoas, de lugares, práticas, literaturas, sites, que conduzem ao erro. Deu o tchute aqui. É bom quando isso acontece, né? Converse com pessoas mais maduras, pessoas que tenham experiências com Deus, para que elas possam te conduzir a ter experiências com Deus. Sabe, o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos treinando jovens, para assumir a liderança da igreja amanhã. São eles que vão pregar amanhã. São eles que vão conduzir a igreja amanhã. Sabe, eu creio, eu creio na nossa juventude, eu creio nesta juventude que está neste lugar. Eu creio que eles farão a diferença. Converse com pessoas mais maduras. Suas ações concretas, elas, se elas não forem tomadas, dificilmente conseguiremos não nos contaminar. Se não formos, não tivermos posição, se não tomarmos uma posição, dificilmente nós não vamos conseguir nos contaminar. Se você não se posicionar. Eu trago um exemplo prático, eu estou lutando para emagrecer. Tem alguém que está com fé junto comigo, está dando glória a Deus. Mas se não fechar a boca, pastor Sato, não resolve. Aí eu fico sofrendo, que aí o irmão chama para ele. Continue chamando, não deixa de chamar não. Continua fazendo açaí lá, pastor Jardes. A marmita da Cecília, se você não conhece. Tudo orado. Precisamos tomar atitudes firmes. Se não fechar a boca, não emagrece. Vai para a academia, pesado, malha, 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 chega em casa, come, come, come. Tem remédio. Não resolve remédio. Sou prova disso. Não resolve remédio. Não se contaminar com as coisas do mundo exige fé. Daniel teve fé para fazer a proposta ao cozinheiro. Ele teve de acreditar que Deus honraria a sua determinação. Vou dizer de novo. Daniel teve fé para chegar diante do copeiro e do cozinheiro e dizer, nós não queremos nos contaminar, porque Deus vai nos honrar. Sabe, aos olhos humanos, o que Daniel estava fazendo junto com seus amigos, era loucura. Afinal, todos os outros jovens estavam comendo da mesa do rei. E ele coloca um desafio diante do rei e fala, se nós não estivermos melhor que ele, você pode nos matar. Que ousadia. Que coragem. Sabe, eu e você, jovem, irmão, irmã, adolescente, nós precisamos acreditar no Deus a quem nós pregamos. Nós precisamos crer que Deus está conosco. Nós precisamos acreditar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. que a nossa vida está nas mãos dele. O padrão de Deus pode parecer loucura aos olhos humanos e geralmente parece loucura. mas ainda assim nós devemos observar. Onde tudo é permitido, tudo é incentivado, inclusive pelos pais. É só uma noite, não tem problema É só um copo, é só uma tragada É só uma cheirada, não tem problema Sabe, e nós temos visto cada vez mais jovens depressivos se afundando, se acabando A vida nem começou ainda E está se acabando Quantas vezes ouvimos, deixa de ser careta Deixa de ser besta, o seu pastor não está te vendo, seus pais não estão te vendo Não tem ninguém te observando Quantas vezes nós ouvimos isso Eu me lembro, antes de me casar, na minha juventude ainda, morava lá no Guará E atrás da igreja do Guará, ali tinha uns eucaliptos Eu acredito que a maioria do pessoal lembra disso Quem tem mais de 30 anos aí vai lembrar disso E sempre tinha pessoas ali sentadas fumando maconha E a gente sempre estava por ali E um dia eu encontro com um rapaz sentado ali atrás da igreja Converso com ele e tal Era conhecido E ele estava enrolando um baseado E ele me oferece aquele baseado Sabe qual é a conversa dele Para tentar me convencer Fuma rapidinho que seu pai está lá para dentro Seu pastor não está aí Que problema tem, que mal faz Vai te deixar leve Vai te deixar nas nuvens E os nossos jovens têm escutado isso Mas eu quero te encorajar nesta noite Em nome de Jesus A não se contaminar A não se render Tenha fé que Deus está contigo Tenha fé que é ele quem te renova Tenha fé que é ele quem te sustenta nessa caminhada Você não precisa de uma noite de prazer Para ter uma vida Abençoada Você não precisa Você precisa de Cristo Jesus Sabe ele é que preenche toda a sua alma Ele é que preenche todo o seu ser Todo o seu coração E eu libero uma palavra de vida sobre você nesta noite Todo o vazio da sua alma Será preenchida pela presença do Espírito Santo de Deus Todos os desafios que você enfrenta nesse tempo Será preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus Como nós vimos na peça aqui É o Senhor quem vem e nos traz de volta a Deus Tenha fé Não se contaminar com as coisas do mundo Redunda em bênçãos redobradas Não se contaminar com as coisas do mundo Redunda em bênçãos dobradas Redobradas Daniel e seus amigos foram abençoados por não se contaminarem A pergunta que eu faço é Será que vale a pena não se contaminar? E aí eu trago dois exemplos Para nossa reflexão nesta noite O primeiro exemplo O exemplo de José Como Daniel foi tirado da sua casa Foi vendido como escravo Foi lançado em uma cova Daqui a pouco ele está dentro de uma casa De um rei E ele é acusado injustamente Você conhece a história Ele é acusado De ter tentado Contra a esposa Do rei Ele foge Ele prefere ir para uma cadeia Para uma prisão Do que falar Do que enfrentar o problema O medo A dificuldade Do que uma noite de prazer O segundo exemplo que eu trago Davi Você também conhece a história de Davi Davi está O povo de Israel é em guerra E ele está dentro de um palácio De longe Ele vê Betseba Uma moça bonita Formosa E ele manda trazer aquela mulher Para estar junto dele O final da história Você sabe O filho morre A mulher engravida O filho morre Davi entra em parafusos Porque não observou Os princípios De Deus José observa É lançado injustamente Num cárcere Davi não observa E tem uma consequência Dentro da sua casa Mas o final da história Nós vemos o final Da história De José Homem honrado A Bíblia diz Que José morreu Cheio de dias Eu ministrei aqui Semana Duas semanas Atrás Eu acho Falei sobre José Ele foi como Árvore frondosa Para aquelas pessoas Que chegavam Diante dele Davi enfrenta A situação Ele vê a morte Dentro da sua casa Ele vê os seus filhos Se degladiando Sabe Tudo por conta De uma escolha Se eu e você Entendermos Isso nesta noite Que as nossas escolhas Fazem a diferença As nossas decisões Fazem a diferença E a decisão Em obedecer A vontade De Deus Traz bênção De Deus Sobre a minha vida Meu conselho Para você Nesta noite Separe-se Para Deus E veja Com os teus próprios olhos Diga para quem está Ao seu lado Separe-se Para Deus E você verá Com os teus próprios olhos Segundo conselho Quem tem uma vida Mais aventurada Mais bem Aventurada São aqueles Que se separam Que se entregam Que permite A vontade de Deus Se cumprir Na vida dele Que não faz A vontade da carne Quem tem Uma vida mais feliz Não são os que se contaminam Com as iguarias Do mundo E nem os que se mergulham Na carnalidade Mas aqueles que fazem Como Daniel Eu decido No meu coração Ser fiel A Deus Eu quero te encorajar Nesta noite Você que me ouve A fazer uma decisão Nesta noite Uma decisão De entrega Uma decisão De dependência Uma decisão De estar Sendo direcionado E dirigido Pela vontade De Deus Eu li no início Três textos E eu volto Ler dois Primeiro João 2,14 Escrevi a vocês Porque vocês Conhecem o Pai Pais Escrevi a vocês Porque conhecem Aquele que existe Desde o princípio Jovens Escrevi a vocês Porque vocês São Fortes Quantos jovens Nós temos aqui Amém